O que você acha? Temos que tirar. É só uma coisa pequena mesmo? Mas, o pai não pode me deixar. Se ela não estiver aqui, ó, não vai caber em risco bastante. O que você acha? O que você acha? Mas, o pai não está aqui, mas, cadê você? Coisa incrível! Coisa incrível! Coisa incrível! Você não deixou o Faísca colocar ela no meu chão? A mãe não está preocupado. Depois de ser um cavaleiro, você não pode acertar. Tem que encontrar a coisa incrível do Faísca. Mas, onde ela está? Ela foi por ali? Mãe, foi por ali, Brasília! Ô, Brasília, eu tava com o quê? Brasília, calma! Desculpa, por não ter colocado sua coisa incrível no chão, mas eu vou recuperar. Alí, muito bem, Brasília. Alí, muito bem, Brasília.